Novinha tarada, se solta no baile, que hoje você vai ser cheio de tesão Joga pepeca pra baixo, pra cima e vem na disposição Senta na pica do bicho papão Senta na pica do bicho papão Então vote com o bicho, que o bicho é bandido e vai te fuder com pressão Senta na pica do bicho papão Então vote com o bicho, que o bicho é bandido e vai te fuder com pressão Senta na pica do bicho papão Então vote com o bicho, que o bicho é bandido e vai te fuder com pressão Senta na pica do bicho papão 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 Então vote com o bicho, que o bicho é bandido e vai te fuder com pressão Senta na pica do bicho papão Senta na pica do bicho papão Senta na pica do bicho papão Ah, 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 bite!